O Nick Fury, nos filmes dos Vingadores, naquelas inserções do Homem de Ferro, a mudança dele, dos quadrinhos para os filmes, acho que foi a mais drástica que já aconteceu, e não é nem a serviço de, acho que de uma, vamos fazer uma coisa mais politicamente correta, de inserção de diversidade étnica, colocando o Samuel L. Jackson, não, é um ator que funcionou bem pra caralho nos filmes, sem nenhum ônus assim, falar, puta, a transferência para o filme foi ruim, não, ficou muito boa, mesmo sendo drástica. É, o Samuel L. Jackson, ele é o Nick Fury do Ultimate, que é o desenhado igual ao Samuel L. Jackson. É, é inspirado nele, o desenho. Bom, o Wolverine, o que você vai falar, cara? O Wolverine nos quadrinhos, originalmente, era um cara baixinho e peludo, né, aí você foi o que? Você foi metrosexualizando o Wolverine, quer dizer, ele vai se depilando, vai ficando mais alto, conforme ele vai ficando popular, vai ficando mais bonito, né? Menos pançudinho, mais boladão. É, não, você pega o começo, cara, ele é um anãozinho troncudo, sabe assim, parrudo pra caralho, né, peludo, e assim, não, mas é natural, o cara vai ficando famoso, vai ficando mais bonito, até que no cinema tem o Hugh Jackman lá, aqui, né? Aí quando o Hugh Jackman entra, ele estabelece um outro critério pro personagem, né, e acabou, o cara não tem pelo em nenhuma parte do que o outro. O Xavier é mais peludo que o Wolverine, pega o X-Men 1, pega, dá uma olhada. Você já reparou que o Hugh Jackman, ele parece o Superman do Kurt Swann? Cara, é aquela coisa alta, né, quadradão, tal. Quadradão, é verdade, é verdade. É, o Superman é outro, né, perdeu a cueca por fora da calça, tirou toda a referência do Homem Forte, que era a referência original do personagem, é, eu não sei que essa implicância tão grande ficou, é, assim, o cara, não, voar beleza, é, voar beleza, agora não pode ter a cueca. Voar sem estourar o chão, sem seguir nenhuma lei da física, tudo bem. Não, mas isso não pode, e logicamente a polêmica do filme, que é a história dele matar no final, né, quer dizer, isso, é, também é uma alteração, tudo bem, que é uma, é uma, digamos assim, uma atualização do personagem. Pra agradar também. Pra agradar também, porque hoje em dia é um cara que é bonzinho, bonzinho, assim, desse nível, se eu tomo leite com pera, não dá, as pessoas não aceitam. Ah, e eu acho que falando de cara bonzinho, é falar um pouco do Capitão América, que tinham tirado dele a ideia de ter uma arma, dele usar arma, e pô, nos trailers do filme ele já aparecia tirando, e mais do que isso, esse negócio de bem ou mal, esse maniqueísmo, tirar toda a representação dos nazistas no filme. Então, o Caveira, ele aparece ali como um cara que tá manipulando um grupo político, um militar, dentro de um país, não fica muito claro. Claro, se você assistiu o filme, eles falam, mas não tem cena mostrando isso. Não, sim, que o Caveira Vermelho, ele é um nazista. Originalmente é. É, e no filme não, no filme ele tá usando, né, os nazistas. É só uma ferramenta pra um trabalho maior, pra um mal maior, né. É, é isso aí cara, é isso aí, descaracterizar para agradar, é isso aí.